A última música é para a gente finalizar A esse trabalho maravilhoso que ele faz aqui todo ano Que a gente sempre vê que é muito bom Agradecer aqui a Maristela, secretária de educação A primeira dama Gabriela e ao prefeito Jairo Que não está medindo esforços para trabalhar e fazer Dessa cidade sempre uma cidade melhor para se viver Cuidando também com muito carinho dos distritos E a gente vai com essa música Que essa música faz parte de tudo isso que está acontecendo agora Que a gente se despede! Valeu! Valeu! Obrigadão, Mutants! Valeu, Saque! Juntos seguiremos todos até o fim Sim, unidos não poderão Nos separar, nunca não Pois teremos para dar A força do coração Juntos sempre veremos as coisas Suntos seguiremos juntos Sempre é o fim Não, unidos não poderão Nos separar, nunca não Obrigado.